Os dias ficaram estranhos Até o cachorro percebeu Na chuva que molhava a planta Encontrei um laço seu Por onde você anda agora Que não lembra mais de mim Convivo com sua memória Esse sentimento que me faz pensar Por que você não caga o silêncio? Me diz o que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pensando em tudo que vivemos É impossível não lembrar Dos pães que tomamos juntos Até o dia clarear O vidro do carro embaçado O cheiro do seu edredom Das noites que passei em claro O sentimento que me faz pensar Por que você não caga o silêncio? Me diz o que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse Se pelo menos eu pudesse te encontrar E começar tudo de novo Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Por que você não caga o silêncio? Me diz o que você não caga o silêncio? Me diz o que eu posso fazer Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Se pelo menos eu pudesse te encontrar E começar tudo de novo Se pelo menos eu pudesse te encontrar E te pedir perdão Pra mim já tava bom Pra mim já tava bom Se pelo menos eu pudesse te encontrar Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Obrigado.